Oi galera do YouTube, sou eu, cadê eu tô? Fazendo a nova videoaula, depois que eu parei um tempão de mexer, porque eu tava muito ocupado Aí eu voltei, vou fazer essa videoaula Beleza, eu vou estar ensinando a mudar o texto do Gadgetseg2, muito fácil E se você pensar que é dentro do blogger, pode desistir, pode fechar o blogger, porque não é lá E eu vou estar deixando aqui o link na descrição do meu blog E se vocês quiserem, não tiver interesse de ver a descrição, o endereço é esse E vocês vão acessar esse link aqui Google.com.br E eu tô querendo fechar muitas parcerias aí, tá? Se vocês quiserem, me adiciona no MSN Ou pode comentar aqui nessa página Eu vou estar deixando na descrição aí, tá? Desculpe, é por causa que eu apaguei o histórico do navegador e agora tá com muito lag lag Beleza, quando eu vir aqui, você vai ter que selecionar o nome do seu blog E tem que ser o seu blog mesmo Eu vou selecionar o meu E vou em configurações aqui Avançados Aqui onde está a prompt de login Vocês vão colocar o que você quer O meu é participar O meu é deixar de participar normal E caso vocês não entenderem, é só olhar aqui Aqui é a mensagem de confirmação Como assim mensagem de confirmação? Quando você segue normal no blogger Ele fala que você está seguindo e tal, tal, tal E isso aqui vai substituir aquilo lá Aqui você deixa, salva suas configurações avançadas Isso aqui vai dar, tem vermelho Mas não é que deu errado não, tá? Você dá um F5 na sua página e vai estar desse jeito Beleza, eu peço para vocês entrarem E falou